Oi todo mundo, tudo bem aí? Que bom então. Eu sou aquele tipo de pessoa que sempre perde tudo, mas depois dá um jeito de achar, dá um jeito de encontrar. Eu não sei gente, tem algo? Deus faz assim e fala, cara essa guria vai perder isso, eu sei que ela vai, ela sempre perde tudo, mas eu vou fazer com que ela tenha de novo, alguém vai devolver. Não sei, não sei, geralmente é assim. Geralmente, mas não nesses casos que eu vou contar para vocês. Eu sou uma pessoa meio voada, meio atrapalhada, eu tô com o negócio na mão e eu fico perguntando, cara, onde está? Cadê? Me devolve, quando na realidade era só olhar para a minha mão, tá ali. Então assim que lançou essa moda dos celulares e smartphones, touch, cara, o que que era o celular touch lá em 2000, sei lá quantos? Acho que isso foi 2009, eu tava no primeiro ano do ensino médio e eu super me achando lá e comprei um celular, né? No caso não é o meu pai, eu não. Eu lembro que era um LG, eu acho, e ele era, ele tinha um nome, era o celular, tinha um nome. Era cookie, era os cookie, cookie, uma coisinha. E obviamente quando meu pai for comprar pra mim o celular, ele fez um seguro, porque ele pensou, essa guria vai perder esse celular. Ah, ela vai. Não sei por que que meu pai achou isso. Ainda bem que ele fez um seguro. E aí no final de semana eu acabei indo no cinema com uma amiga e não sei por que, qual motivo, razão ou circunstâncias, a gente sentou no chão do cinema. Agora por que? Não sei. Ah, a gente olhou o chão ali, todo mundo caminha ali, né? Meio sujo, meio... Sentamos. Logo que a gente se levantou pra sair do cinema, do chão no caso, né? Tavam vindo alguns meninos e eu vi que eu... Sabe quando tu vê, tu fala, cara, aquele cara vai pegar meu celular que eu vou deixar esquecido aqui. Mas não lembrarei que eu deixarei esquecido aqui. Quando eu voltar não vai estar aqui, eu vou achar que foi ele. Então foi isso que aconteceu. Do que eu levantei, a gente desceu. A gente tava indo embora do shopping. Na verdade a gente já tava em outro shopping. Eu falei, cara, cadê o meu celular? Sabe quando tu sente aquele mini ataque cardia? Tá ali palpitando que tu tá procurando o celular e ele tá tipo... Tu não sabe onde ele tá. Tu não acha. Geralmente depois desse pequeno pânico, tu acha, né? Eu não achei não. Mas aí pensei, vou voltar no shopping que ele vai estar lá no chão do cinema. Obviamente, né? Porque quando que a gente não vê um celular lá no chão do cinema? Então sim, nós voltamos e no meio do caminho, aqueles meninos... Ah, aqueles meninos que estavam lá passando. Eu sabia. Eles tinham pego meu celular. Cara, até hoje, eu tenho certeza. E quando eles me viram, eles começaram a rir. Ou se olhando e guardando alguma coisa no bolso. Não que eu esteja falando que eles estavam guardando meu celular, né? Daí essa mãe da minha amiga pegou e falou com segurança e pediu pro segurança falar com eles pra eles mostrarem o celular, devolverem o meu celular. Eles não devolveram. A gente meio que foi atrás deles até uma rua. E essa mãe da minha amiga, ela é um pouco cara de pau. E ela falava, sabia que é muito feio pegar o que não é de vocês? Sabia que isso é praticamente um roubo. Mas eles cagaram mesmo, continuaram rindo. E eu lá. Meu medo maior não era perder o celular que eu tinha recém ganho, fazia uma semana. Mas era a reação da minha mãe e do meu pai, né? O xingão que eu iria levar. Porque, cara, o problema maior dos problemas que a gente causa na gente mesmo, deu pra entender? Não é as consequências do problema em si. E sim, tua mãe e teu pai vão fazer contigo. Esse sempre foi o meu maior medo. Daí a gente acabou indo pra casa dessa minha amiga. Eu liguei pra minha mãe e disse que eu tinha sido roubada. Obviamente eu não falei pra minha mãe que eu tinha sido uma retardada e tinha perdido o celular. Daí minha mãe acabou me levando na delegacia pra eu explicar o roubo. Daí, obviamente, eu contei, né? Fiquei sentada no chão de cinema. Daí, um menino, acho que pegou meu celular. Daí, meu pai acabou ligando pra operadora onde ele comprou meu celular. Tinha o seguro. Fazia nem uma semana que eu tinha comprado o celular. Mostrando o B. Ó, a gente conseguiu um outro celular. Que em menos de três dias eu perdi novamente. Eu sou um crânio. Quer perder alguma coisa ainda pra mim? Cara, eu faço esse favor pra ti. Sem esforço nenhum, cara. Então, eu cheguei na aula toda me achando, mostrando pra todo mundo o celular novo. Era um outro modelo de celular. Cara, olha o celular que eu tenho. Já trocou de novo o celular, né? Já, cara? Cansei daqui. Só que, na verdade, eu tinha era perdido mesmo. Ainda nessa semana que eu tava na aula, tô mexendo com o celular, eu fui almoçar com minhas amigas depois do colégio e a gente fez várias fotos. Uau, quantas fotos legais. Hum! Pensava, cara, eu vou postar no meu orgote. Saudades, orgote. E quando eu cheguei em casa, estava eu, linda, maravilhosa, em casa, cansada, tomando aquele meu banho relaxante da beleza. Minha amiga liga pro telefone da minha casa. Tipo, ela não me mandou uma mensagem de texto. Um SMS, sabe? Um torpedo. Não! Ela liga pra minha casa e fala, Bebe, eu bebe, acabei de ligar pro teu celular e um homem atendeu. Um homem. Aí eu falei que eu queria falar contigo e ele desligou. O que eu respondi? Ai, como você é idiota. Tá lá na minha bolsa. Tá lá na minha bolsa. Tapa na minha bolsa, cara. Tapa na minha bolsa. E aí eu lembrei que quando eu desci do ônibus, eu fui colocar o celular no bolso de trás da minha calça. Mas eu não sei porque, eu acho que ele deve ter ficado no chão. Eu perdi o celular de dar ovo. Daí beleza. Beleza. Meu pai ficou furioso. Minha mãe ficou furiosa. A gente tentou achar o celular, a gente não achou. E aí o seguro meio que não cumpria mais, né? Meio que já não tinha seguro pra segurar ou assegurar. Mas, ah, sacanagem, eu só podia ter devolvido o meu celular. Só ter devolvido o meu celular. Agora eu quero saber se alguém de vocês aí passou por uma situação dessas, já perdeu o celular ou per... Gente, uma vez eu perdi a bolsa. Eu não gostava de perder o celular e eu perdi a bolsa. Mas isso eu conto outro dia pra vocês. Combinado? Então me conta aqui embaixo a situação que tu passou parecida com essa ou pior. Vai que tem pior. Não se esquece de dar o joinha aqui embaixo que é muito importante se inscrever no canal. Ih, que cabelo aqui! Tchau!